A família da dona Marli Ana da Conceição, de 57 anos, teve uma surpresa desagradável na noite deste domingo. A casa onde moravam, na rua 35 do bairro Nossa Senhora Aparecida, acabou se incendiando e tudo que estava dentro se queimou. Ela e o esposo acabou perdendo praticamente tudo. Por sorte, a família não estava em casa e ninguém se feriu. Eles acionaram o corpo de bombeiros que controlou o incêndio. A família agora não tem onde morar e dona Ana conta agora com a ajuda da filha, que levou o casal para a sua casa. Nós vimos o fogo, nós ficamos muito preocupados, nós vimos o fogo que estava alto, aí já saí correndo para acudir alguma coisa aqui dentro, não teve como. A senhora não sabe o que pode ter causado esse incêndio? Não sabe, só tem como que eu penso assim que foi a instalação. O que a senhora perdeu nesse incêndio? Perdi foi tudo, completinho, de tudo. A senhora tinha de tudo na casa? De tudo. E parte da casa também acabou queimando? Até o documento da casa queimou. Tudo, tudo, tudo. Em relação a roupas? Foi montas roupas, cobertos, lençol, de tudo. O que a senhora pretende guardar no alí? Eu pretendo que você pode ajudar nós. A população de Autoraguá, então, quem puder ajudar? Quem puder ajudar, dá um socorro para nós. Nós precisamos de tudo, o negócio que a gente faz é que a gente não sabe. É o principal, sem paradeiro, sem nada agora, sem colocação, sem nada. Agora que a casa queimou, a senhora está na casa da filha? Estou na filha até a hora que Deus mandar um bom tempo para nós aqui. Essa casa aqui é de vocês mesmo? É nossa mesmo. Nós compremos ela, nós deu um barraquinho que nós tínhamos lá embaixo, um carro que nós tínhamos para conduzir isso aqui para nós. E agora tem que reconstruir tudo de novo? Tudo de novo. É, roupa, alimento, material de construção. Mão de obra também? Mão de obra, que nós não tem como pagar também, que nós tentamos sem colocar, sem serviço, sem nada, né? Vocês são moradores de Autoraguá há quanto tempo? Ó, está com muitos anos. Quer ver, eu estou, quando eu vim para cá, eu estava com 17 anos. Está com muitos anos. A senhora é praticamente um araguaense? É, araguaense. Aquele é doente, tem patito no figo, tem ralcemiza. O esposo da senhora? É meu esposo. Pressão alta também, tem pressão alta também, não pode trabalhar no sol, nem nada. Caso alguém queira ajudar, onde deve procurar? Lá no bar da Dona Onça, na casa da minha filha. E tem algum telefone? Tem, é 9966-00778. Ainda com relação ao incêndio ocorrido na rua 35 do bairro Nossa Senhora Aparecida, nós viemos até a corporação aqui do Corpo de Bombeiros, estamos aqui com o soldado Matheus Teixeira, que vai falar para a gente desse caso, já que você que atendeu a ocorrência, não foi isso, Matheus? Então, a guarnição foi acionada às 19 horas e 17 minutos, foi solicitado por terceiros via telefone celular, para um combate ao incêndio, no endereço, já referido o endereço. Chegando na localização, a gente viu que era um misto de alvenaria com madeira, e as labaredas estavam muito altas. Então, por segurança, a gente acionou, pedimos para acionar, para terceiros mesmo que acionassem o caminhão-pipa da prefeitura. E aguardamos, fizemos resfriamento na parte lateral da casa, para proteger a residência adjacente, para que não corresse risco, né? E nesse mesmo momento que fiz o resfriamento, já foi se extinguindo o fogo, e aí ele já ficou mais controlado. Então, foi feito, posteriormente, o rescaldo do incêndio, foi controlado. Tem-se ideia da causa desse incêndio, Matheus? Sim, por ser um misto de alvenaria com madeira, e a fiação antiga, né? A gente constatou que pode ter sido um curto-circuito na rede, né? Então, a gente analisou, olhamos lá, não pode ter sido indício de ato criminoso, né? Tinha muito material combustível, além da madeira, o que ajudou bastante na força do fogo. Um outro incêndio também acabou acontecendo aqui na cidade de Alto Araguaia, que vocês também atenderam, não é isso? Sim, foi na rua Santa Rita, ali próximo ao Nemate, né? Ali foi já um princípio de incêndio, a casa já era toda de alvenaria, né? E o que ajudou bastante foi a questão do forro PVC, que ao se incendiar, ele abafou o fogo. Quando a guarnição chegou, o fogo já estava controlado, e foi feito somente o rescaldo, né? Ali, sim, pode ter sido indício de ato criminoso, né? Pois houve indícios de arrombamento da residência. Quais as dicas que o Corpo Bombeiro deixa à população de Alto Araguaia para evitar esse tipo de caso, tipo de incêndio? Então, as dicas são, ao sair de casa, olhar sempre o gás da cozinha, se está fechado, as válvulas, né? Manter sempre desligado as fiações, principalmente casas antigas, né? É evitar que deixem ligado para não correr energia. Também, é pedir para as crianças também evitarem de ficar em cozinhas, né? Não brincarem com fogo dentro de casa, isqueiro, fósforo também. É evitar a questão da energia, né? Ventilador, a questão de velas, a gente tem muito problema com velas também, né? Principalmente pessoas de idade, né? Que moram sozinhas e fazem muita utilização de velas também. Evitar qualquer tipo de material que possa causar ignição do incêndio.